Estamos de volta com o programa da comunidade, são 12 horas e 5 minutos, muito obrigado pela sua companhia, você que está do outro lado aí acompanhando todas as informações, as notícias da capital, do interior e do Brasil, muito obrigado pela sua companhia. Agora Márcia, é o seguinte, mais de 2.800 boletins de ocorrência foram registrados só este ano de crimes contra mulheres. E a polícia diz que a vítima, que vítimas estão denunciando mais os seus agressores, isso é um ponto positivo, até sexta-feira ações de prevenção e atendimento jurídicos vão ser ofertados para as mulheres aqui da capital. Quem está na delegacia da mulher e traz para a gente, quem foi lá na delegacia da mulher e traz para a gente as informações foi o Juscelio Paiva, e é importante essa nova conduta da mulher, a gente não tem que aceitar a agressão de ninguém. Vamos ver o que o Juscelio tem para dizer para a gente, Juscelio. Márcia Emerson, dia internacional da mulher, depois de amanhã, mas por aqui nada, a delegacia especializada em crimes contra a mulher já começou. O objetivo aqui é chamar realmente para essa questão da luta de crimes cometidos contra mulheres, não só aqui na capital, mas também nos municípios do interior do Amazonas. Para se ter uma ideia, só esse ano já foram registrados mais de 2.800 boletins de ocorrências aqui na delegacia da mulher de crimes contra as mulheres. Mas para a polícia civil, apesar do número ser considerado alto, isso é um número positivo, porque mostra que cada vez mais as mulheres estão denunciando seus agressores. Nós estamos com a delegada Débora Mafra, que é a titular da delegacia da mulher, delegada, esse é o pensamento. Os boletins de ocorrências refletem aí no número que as mulheres estão denunciando mais. É isso, e isso para nós é um dado muito positivo, que antigamente a mulher tinha medo de vir à delegacia, tinha medo de procurar os seus direitos. E hoje nós vemos o contrário, nós vemos que a mulher está se empoderando, esse monte de informações que a gente dá todos os dias, está ajudando ela a se identificar com o problema e vem resolver, que é isso que nós queremos, que a mulher não apanhe mais, que a mulher não seja mais violentada, que ela tenha os direitos iguais aos dos homens. Porque nós temos diferenças biológicas, mas não de capacidade de maneira alguma, nós somos capacitadas quanto os homens. E aqui a polícia civil do estado do Amazonas fez essa festa em alusão ao Dia Internacional da Mulher para chamar a atenção da sociedade realmente, Manauara, de maneira que ele veja o valor que a mulher tem na sociedade. Por isso que nós estamos contando com diversos serviços, como defensoria pública, a justiça itinerante, carreta da mulher, embelezamento, aula de zumba, tudo para que a mulher seja valorizada e ganhe como presente aqui da Delegacia da Mulher. Que além de resolver os problemas criminais, vamos fazer um presente para ela conseguir também aumentar sua autoestima. Muito obrigado à delegada Débora Mafra, Márcia Emerson. Vale destacar que a Delegacia da Mulher fica localizada aqui no Parque 10, mas então qualquer registro pode ser feito aqui ou em qualquer delegacia aqui da capital. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Obrigada, Juscelio. E é importante mesmo você denunciar essa questão de você ser agredida pelo namorado. Tem pessoas que são, tem casos que são agredidas a partir do namoro, ao conhecer a pessoa. Não porque isso é uma prova de amor, porque me ama, porque cuida de mim, me agride, não tem problema. Eu tenho um amor eterno por essa pessoa. Amiga, se começou assim, imagina o final. Denuncie mesmo que você tem seus direitos. Só rapidinho, Nilson. Deixa eu só dizer mais uma coisa para você. Quando a gente fala de empoderamento feminino, nós não estamos falando do empoderamento daquela mulher que está no mercado de trabalho, que ganha um monte de dinheiro, que está ali no mesmo patamar de emprego de um homem. Não, nós estamos falando do empoderamento de decidir, de decisão. Se empodere, tenha força para tomar a decisão e sair de uma situação de agressividade. Ninguém tem que ser agredido desse mundo. Ninguém. Vamos para a Parintins, a delegada vai ouvir hoje. O homem que agrediu violentamente a companheira, o rosto da mulher, ficou desfigurado. E tem mais notícias de lá também, né, Nilson? Há mais de seis meses, a rede estadual de ensino não tem, sabe o quê? Transporte escolar. Isso mesmo, está se prejudicando os alunos. Cadê o de Souza? Direto dos estúdios, na tela. Alô, Márcia. Alô, Emerson. Alô, amigos do Agora. Alô, parintinenses aí em Manaus, acompanhando o programa da comunidade. Márcia e Emerson, exatamente na Semana da Mulher, na semana que se comemora o Dia Internacional da Mulher, embora, para mim, todos os dias são dias dedicados às mulheres, dedicado à minha mãe, dedicado às minhas filhas, minha neta, dedicado às minhas colegas jornalistas. Para mim, todo dia é Dia da Mulher. Agora, nesta semana, um cidadão aqui em Parintins espancou violentamente a sua companheira. Ele vai depois, aliás, ele depois, ainda há pouco, aqui, na delegacia de Parintins, foi ouvido pela delegada Alessandra Trigueiro, que é delegada da Mulher, e que nos dá mais detalhes desta informação, na tela do Agora. A delegada da Mulher em Parintins, Alessandra Trigueiro, disse que abriu um procedimento para apurar mais um caso de violência doméstica. Ela disse que a vítima teve o rosto desfigurado pelo companheiro, que foi ouvido nesta manhã. Bem, a gente está adotando os procedimentos cabíveis nessa situação. A vítima, ela vai se submeter ao exame de corpo de delito. Ela já foi ouvida, já foi requerida a medida protetiva de urgência. E a gente está só aguardando mesmo o resultado do exame para encaminhar para a justiça. O que teria motivado essa agressão? Embora nada se justifique, mas o que teria motivado? Segundo a vítima, ele acusa a vítima de dar filha não tratar muito bem ele no telefone, dizendo que seria sob influência da mãe. Mas a mãe relata que a criança tem apenas 3 anos, ela não tem aquela paciência de estar falando com o pai no celular e ela acaba atendendo o pai de qualquer jeito. E o pai acredita que isso é a mãe que supostamente estaria fazendo a situação de alienação parental em relação à criança. Outro destaque aqui do programa é a questão da falta do transporte escolar para os alunos da rede estadual de ensino. Os alunos do Estado estão sendo prejudicados aqui em Parintins pela falta do transporte escolar. E o assunto repercutiu agora há pouco na Câmara Municipal, na sessão de hoje da Câmara Municipal. Na tela do agora. A falta de transporte escolar para os alunos da rede estadual de ensino em Parintins repercutiu na manhã de hoje na Câmara Municipal. O vereador Cabo Linhares, patriota, criticou a Secretaria de Educação do Estado que não teria pago o transporte das escolas da rede estadual de ensino em Parintins. O não pagamento está causando transtorno aos alunos. Por que o governo ainda não pagou o dinheiro do transporte deles? Se há dinheiro na Cefaz, se há dinheiro da Seduc. Então que governo é esse? O governo que veio para arrumar a casa e até agora não arrumou nada, não paga os transportadores escolares que estão endividados no comércio. Então essa é a situação que está acontecendo hoje, não só em Parintins, mas em todo o Estado do Amazonas. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu. Muito obrigado. Você viu aí. Não, gente, olha, duas notícias que o Tadeu de Souza traz para a gente, que são notícias terríveis, nesse momento em que a gente vive aqui, essa é a Semana das Mulheres, né? A gente está vendo aí uma mulher agredida e mais uma vez coloca o filho numa situação de violência. A exemplo do que aconteceu ontem que nós trouxemos, aquele homem que numa briga com a mulher acabou atirando na própria criança de um ano e pouco e que agora ainda está no Joãozinho ser submetido a um procedimento cirúrgico. É isso que eu falo das mulheres. As mulheres precisam decidir sair de perto de homens agressivos. É um problema deles, não é problema das mulheres, não. Se tem um homem agressivo, o problema é dele, não é da mulher. Então saia dessa vida. E uma outra situação que a gente não pode deixar de mencionar é como é que Parintins vai criar adultos, transformar crianças em adultos preparados, transformar crianças em adultos protegidos para qualquer tipo de mercado, capazes de assumir qualquer tipo de emprego numa sociedade em que eles já desde hoje não têm condições de chegar à escola. Como é que faz isso? Educação é essa, né? Não tem educação de qualidade nenhuma, como é que vai estudar, vai ser alguém na vida. E como é que o governo, que tem tanto recurso, tem tanto poder, coloca essa dificuldade em crianças? A gente sabe que já é difícil você chegar às escolas, a educação no interior é uma educação que já tem determinadas dificuldades por causa do nosso, da nossa estrutura geológica. A gente sabe que às vezes a capital tem uma internet melhor, no interior não tem. como é que o governo deixa que se passe tanto tempo sem colaborar com Parintins e sem fazer com que esses alunos cheguem às escolas com dignidade, com um transporte coletivo digno. É pra acabar, né? É triste a gente dar esse tipo de notícia. São 12 horas e 14 minutos. Alô, dona Aurora, não perca a hora. Agora sirene de polícia, viu? Porque máscara e telespectador pasmem. Mentira tem perna curta e muito curta. Na tarde de ontem, três homens foram presos por passarem por policiais. Policiais civil não, eu sou policial. Aí começou a extorcer as pessoas. Não, eu sou policial, eu tenho carteira, tenho todo o aparato de um policial. Só que na realidade, tudo mentira, todos falsos. Isso mesmo. Olha só, a polícia passando por policiais. Isso, foi lá em Manacapuru, o grupo foi preso, com ele foram apreendidos todos. Esse aparato que você falou aí de polícia, e quem vai trazer os detalhes? É o Valdir Adriano, tem os detalhes na tela. Três homens foram presos em flagrante pelo crime de extorsão e posse ilegal de material restrito. O trio se passava por policial civil e estava extorquindo um homem no bairro Terra Preta, em Manacapuru, município distante 87 quilômetros de Manaus. A vítima procurou a polícia, que conseguiu localizar os suspeitos em um veículo particular. Com eles foram apreendidos coletes balísticos, carteiras falsificadas da polícia civil, material da corporação e também joias e dinheiro das vítimas. O caso segue sob investigação da primeira delegacia regional de polícia civil de Manacapuru. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Ontem nós trouxemos um outro caso, o Carliço está lembrando muito bem, de um homem que era do Cruzeiro do Sul e que estava fazendo, estava enganando os idosos, né, se fazendo passar por um funcionário do Instituto Nacional de Previdência Social, de Seguridade Social. Precisa se tomar cuidado com isso. Esse negócio de ficar pedindo dinheiro, é melhor você ir logo a delegacia e dizer, olha, se você acha que é um policial, procure o delegado, converse com o delegado, e fala, fulano, está me pedindo dinheiro, será que isso está certo? Será que isso não está certo? Porque aí o policial vai dizer, epa, mas esse fulano nem do grupo é. Quem é esse fulano? Fazer uma pesquisa e vai descobrir que não faz parte da corporação nenhuma. Então, entregue logo. Você vai evitar muitos crimes. Nada de se submeter a nenhum tipo de chantagem. Se você está andando reto, se você está correto, não deixe ninguém pegar no seu braço. Porque a pior coisa do mundo é alguém pegar no nosso braço, viu? 12, 16, vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo, mas daqui a pouquinho, gente, infelizmente, essa notícia, né, monstruosidade. Um jovem de 18 anos é preso, suspeito, de abusar de quatro irmãos, entre eles, uma menina de seis anos. É já, já, no programa da comunidade. Fique aí.